Não é que o beat não tá bom, é que você tem inveja do nosso sonho Ouenga com o GoPro do Mando que euefi seu sonho Eu só dê-lo para poderá O que a ser em digo é só E uma referência Eu ensino a receber todos os ensaios Eu falo enquanto Eu falo quando você tem como se acredite Hoje eu coloco Hoje eu me falo Hoje eu me al gefunden E Hoje eu pego Eu estou sabendo Mas as camas de gente Ani kontari wira girimura ruani Amara kowani Motuela wira namitotriha Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Amara katapele shea ya washanu Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Amara kowani Motuela wira namitotriha Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Amara kowani Motuela wira namitotriha Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Amara kowani Motuela wira namitotriha Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Amara kowani Motuela wira namitotriha Gakuma vale orotola Ani kontari wira girimura ruani Halabeg halabeg mou Dottora Zana Khadija Cristina Sonia Nike for fee Posto standi statuere Statuere Statuere